E aí, tudo certo? Mazeta falando, vídeo curto para mostrar as promoções exclusivas é Black Friday da GearBest.com, tem alguns de vocês que já sabem que começou no dia 20, porém está até agora rolando desconto e vai até o dia 27, depois ela se estende um pouquinho com promoções exclusivas até o dia 4 de dezembro, vou mostrar logo, logo durante a execução do vídeo. Então, está passando provavelmente para vocês algum vídeozinho aproveitando, mostrando uma série de cupons, uma série de promoções válidas no site, todo dia lança promoção, todo dia está tendo cupom, todo dia tem umas lucky bags também, para vocês aproveitarem com preços exclusivos. Então, acho que agora é o momento certo para vocês aproveitarem os preços, adquirirem aquele smartphone, adquirir aquele óculos de realidade virtual, ou que seja aquele seu tablet, ou aquela impressora 3D, que seja com certeza o momento ideal para você aproveitar essa promoção. Se inscreve no canal se não estiver inscrito. Então, até o próximo vídeo, aquele abraço. Fui.